Música Essa aqui, famosa ilha de Johnny Key Agora são quase uma hora da tarde, horário do almoço O pessoal tá bem concentrado agora pra almoçar, comendo Música ao vivo, né? Música local E o povo comendo Fiquem tranquilos que a hora de vocês vai chegar Música Bem bacana a ilha Música Como algumas pessoas já deram a dica Que é melhor fazer esse passeio de Johnny Key separado Eu particularmente fiz e estou achando melhor também do que ir pra aquário Pelo menos fica tranquilo Aqui tem esses coqueiros que fazem uma sombrinha boa, bem fresco Quem quiser alugar as cabaninhas, cadeiras aqui na areia também A praia é boa Então, vale a pena Eu prefiro ficar o dia todo aqui Chega às 9 e sai às 15 E ali tá as meninas Estão as meninas do grupo Duas já estão almoçando E eu tô esperando o almoço com ele Tchau 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 Tchau